Música Em poucas semanas acontecerá o primeiro voo de turismo espacial para fora do nosso planeta. E isso quem garante é o empresário britânico Richard Branson, fundador do grupo Virgin, conhecido por ser um investidor ativo no campo das viagens espaciais desde 2004. A Virgin Galactic é uma empresa de voos espaciais do grupo Virgin, que promete fazer viagens suborbitais a 100 quilômetros acima do nível do mar. Um limite usado para definir entre a atmosfera terrestre e o espaço exterior, o limite teórico da atmosfera terrestre onde a aurora boreal se manifesta, chamada Linha de Kármán. E a essa altitude, os passageiros verão o céu negro e terão o privilégio de ver a curvatura da Terra, e estarão alto o suficiente para experimentar por poucos minutos a falta de gravidade. E para fazer essa viagem dos sonhos, essas pessoas terão que desembolsar 250 mil dólares por um bilhete da Virgin Galactic. Muitas pessoas sonham em visitar o espaço, mas nem todas que desejam podem pagar por isso. Acredito que em alguns anos, essas viagens sejam mais acessíveis, e assim será cada vez mais, com o passar das décadas. Até mesmo porque terá mais concorrência. Mesmo que essas viagens sejam acessíveis a uma grande parte da população, as coisas não são tão fáceis assim. Para fazer uma viagem como essa, seu corpo terá que estar preparado para aguentar a gravidade zero. E para isso, essas pessoas terão que fazer treinos de preparação física, o mesmo tipo de preparação que fazem os astronautas. E Richard da Virgin está em suas etapas finais, e pretende ir para o espaço em poucos meses. Existe uma grande disputa para quem vai lançar a primeira missão espacial a levar passageiros ao espaço. A Virgin Galactic corre contra a Blue Origin, que pretende lançar sua missão em 2019. E você, gostaria de fazer uma viagem como essa? E quem você acha que vai ser o primeiro a fazer turismo no espaço? Espero que tenha gostado do vídeo de hoje, e se gostou, já sabe. Deixe aí seu like, compartilhe e se inscreva no canal, se é novo por aqui. Ativando o sininho das notificações, assim você não perde nenhuma novidade. Muito obrigada aos meus apoiadores pelo Apoia.se, um grande abraço aí para vocês. E se você também quiser contribuir com o canal, basta entrar pelo link na descrição. E curtam também o canal da minha filha, vou deixar o link na descrição desse vídeo. Muito obrigada a todos vocês que me acompanharam até aqui. E nos encontramos no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho